Jovem Irasuco Asubili Toro participa a formação Canal Esperança baseia-bas gênero onde reduz conflito e a comunidade. Jovem Sira Irasuco Asubili Toro, posto administrativo líquido em município Eleu, participa a formação Nebe Oferece-Russe Organização Orvisão. Formação Canal Esperança baseia-bas gênero onde reduz conflito e a comunidade nele. Jovem Irasuco Asubili Toro, posto administrativo líquido em município Eleu, formação Neha Sae-Cira-bas gênero em conhecimento com Abadoumin, esperança na caridade. Não pode reduz conflito e a comunidade nele. Formação Caneça, primeiro, canal Esperança, igualdade de gênero. A minha nesta juventude, a sua visão, 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 a sua visão. No dia jovem, eu sinto orgulho, temos uma informação importante para a minha jovem, e também aumenta a minha capacidade no conhecimento de tuas. Facilitador, o Orvizão, Rimeiro Mendonça de Carvalho, até tem, Alvo Canal Esperança para o Futuro, Ranesan, Liderança Sucu, Igreja na Comunidade, o Insabe, ele entende Canal Esperança para o Zé Nero, na forma jovem e de dia para o futuro. A menina é módulo da colheia Conaba Canal Esperança para o Gênero, o Insabe, Itabel e Loury, Itania, Liderança Igreja Sira, a Liderança Sucu Nhan Sira, a Liderança Sucu Nhan Sira, a Liderança Sucu Nhan Sira, a Liderança Sira, a Liderança Sira, o Insabe, o Serviço Ramoto, que liga a Liga Sira, a Liga Canal Esperança, liga a Liga Papel Gênero, nós vamos Itaculia e Itoan, Conaba, a Igualidade Gênero, liga a Bíblia e a Nebemaca, durante a Ita, a Liga Ramoto, que tem a Liga Atividade Ser Nera Sique. A formação é o tema Programa para o futuro livre violência, a Liga Socorrido pertence ao município Eleu. O município Eleu toma salanha RTTL.